Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, o Flup simplesmente acabou encontrando um player que tem mais de 30 boias seguidos. Já faz um bom tempo que eu não posto um conteúdo desses daqui pra vocês, então já deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Será que esse cara realmente é um pro player desconhecido? Eu já vou alertar aqui pra vocês. Ele não usa hack, beleza? Então essa partida vai ser muito interessante, porque esse player tem muitos boias. Então rapaziada, vamos conferir aqui, será que dessa vez o Flup vai conseguir levar a partida ou simplesmente vai ser amassado? 34 boias seguidos, viado. Vai ser uma honra ganhar. Fica tranquilo, Flup. Deixa eu ver os personagens do Blue. Olha o Blue. Olha o Blue jogando o free party. O que ele fez? Fica tranquilo, irmão. Tira esse andro aí, Blue. Ah, não tem ninguém usando, né? Não. Bota o Wolf, Sônia. Viado, é isso, viado. Aí, o Orion aí, boladão. Olha o Callie jogando. Obrigado. Meu Deus, Callie é burro, viado. É o driver. Não, 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 não. Oh, oh, oh. O cara se salvou aqui também, Flup. Eu deitei o 2, cara. Ah, mano. Tô deitado em 2, os caras se salvaram. Será que todo mundo vivo já, viu? Já já vai ser amostado hoje, velho. Ai, quem usa o Dimitri não é de Deus não, velho. O boneco do c... Viu, menino? 34 boias lá, viado. 34 boias, viado. Cara, eu deitei 2 caras, mano. Vamos tirar, vamos tirar aqueles boias ali, velho. Deixa eu escolher aí, velho. Deixa eu ir bravo. Uh, tem full direita. 2, 2 direita. Tem um full direita e dois direita aqui na casa. Casa verde aí. Colado na casa aí com vocês, anjo amarelo. Colado na casa aí com vocês, anjo amarelo. Quem foi eu que roubei? Foi o cara que matou aí. Ninguém. Matou reto. Foi o Rusky, eu acho. 3, 2, sei lá. 3 cai. Matou morto. Não era ele que estava morto, não? Não. Ele foi jogar aquele jogo de ontem. Hum, a gente não vai dar não, tropa. Deitado em 53 aí. Deitado em 51. Os 3 tem um colete, eu acho. E aí? Quarta incentiva? Não, não deitei dois ainda. Tô trem, né, viado? Ufa, nunca tive meu de miltrico. Vai perder 3 tabunha, vai perder 3 tabunha. Sem gemer, sem gemer. Não geme. Não geme, não geme, não geme. Eu acho que tem muita gente se perguntando quem é essa Isatê. Simplesmente é o Cauê Tê. Ele está na conta da sua namorada. E o time dele está ali com 3 players, tá? O Blue também foi chamado aí para jogar essa partida. Só que o outro é aleatório. Tem gemer, tem gemer. Não geme. Ele tem 34 bui e ele tá dima, mano. Ele deve ter um jogo com essa temporada, não. Vai perder sem gemer, mano. Sem gemer, mano. Que ódio, mano. Não geme. Calma. Calma. Eu preciso de arma. Eu preciso de arma. Você está aí. Você está aí. Segura aqui. Me ajuda. 1.430 aí. Pega a mão de seu otário. Ah, fica aí tentando roubar, velho. Eu? É. Não, não. Cansa o meu bulldad. Clico salvou, 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 clico salvou. A gente sabe disso. O Clamp. Você vai mofar, você vai mofar. Você vai mofar. Na próxima você mofa. Você vai virar fungo. Você vai virar fungo no chão. Plantinha. Eu estava me trancando e protegendo do cara. O cara entrou no meu gelo. Beleza, beleza. O Clamp está aqui. Vai mofar, chat Foda-me Piado, o cara, eu fui me trancar pra me healar O cara entrou dentro do meu gelo Eu já tô zero kill Tem cinco partidas que eu tô matando dez E você ainda tá roubando meus kills Na maldade É guerra Sai do meio Frank Ele é muito burro, viado, não dá, mano Ele é muito burro, viado Ele deitou um cara E eu deitei outro Aí ele queria papar minha outra kill e perder as duas Salve, Giovanni Aí, o bicho é burro O bicho não é burro, não Tira o ladrão, vi Tira o ladrão Ah, é, papo, pô, reto Ih, já era Meu Deus, não dá, véi Você que queria roubar minha kill, cara Você que queria roubar minha kill Eu tava tentando finalizar Tô aqui Mentira, cara Tava em cima da kill pra mim não finalizar O cara simplesmente perdeu uma sequência muito grande Ninguém está focando mais em boias seguidos no CS ranqueado Mês passado tava todo mundo nessa O Idizão lá na sequência dos 100 boias e tudo mais Aí ele acabou perdendo a sequência de 82 boias seguidos Aí depois continuou com a saga Chegou a 117 boias E acabou caindo contra um hack É muito azar mesmo Sendo assim, ele perdeu O hack não quis nem saber, rapaziada Ele tentou ali pedir também para o cara Né, deixar ele ganhar e tudo mais Só que o hack aniquilou o time dele Isso eu postei aqui no canal, cara Então é muito importante você deixar o like Se inscrever aqui no canal, tá? Porque sempre tem vídeo brabo aqui pra vocês E agora eu estou muito focado Não consegui postar ontem, tá? Por alguns motivos aí Não dava mesmo pra fazer vídeos Mas agora o Rabenzeira tá no foco Vou tentar trazer aqui o melhor conteúdo pra vocês E trazer mais vídeos durante a semana, tá? Vão ter alguns dias ali que eu vou tentar postar Dois vídeos aqui no canal Então é isso aí, rapaziada Deixa o like Inscreva-se no canal Apoia o conteúdo aqui Porque cada vez mais aí, né Eu vou melhorando pra vocês Eu sei que tem muita gente que fica sempre falando Por que esse cara fica comentando nos vídeos? Eu faço isso por conta da monetização do canal Beleza? Agora o canal de clipe geralmente tem que fazer isso Tem umas pessoas que não fazem Mas é um risco muito grande de perder a monetização Porque antigamente eu só pegava o clipe e postava aqui no canal Aí o YouTube foi lá e cortou a monetização Tá certo? Por isso que eu comecei a fazer novamente desse jeito E consegui recuperar ela Então espero que tenham entendido aí o motivo Beleza? É isso aí, rapaziada Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!